Música O que vai acontecer hoje, Alice? A gente vai assistir até hoje Pelo amor de Deus Sei lá, cinco horas Pelo amor de Deus Então, eu vou contar toda a nossa tour até agora Saímos do Brasil, que dia foi? Sexta-feira, sete Então a gente já fez três parques da Disney nos últimos dias Demos umas voltas também, um outlet, um shopping E ainda a gente tem vários dias de parque Mas hoje, Taylor Swift, dia 13 de abril É meu presente de aniversário pra mim mesmo, entendeu? Mais uma ótima amiga só É que não é meu aniversário, então não tem essa desculpa Exato Então, assim, ontem à noite chegamos no Hollywood Studios Que é um dos parques da Disney Era o quê? Umas onze e meia da noite E a gente falou Hum, vamos fazer as unhas? Mostra a sua unha Aqui, ó Perfeito A minha outra mão não dá pra mostrar Mas exatamente, ó Cadê? Temos The Butch, Fearless, Big Now, Red The Butch, Fearless, Big Now, Red Ninety-nine Rally, Lover, Folklore, Evermore, Midnight Perfeitamente, estamos assim E aí a gente saiu E aí a gente saiu Meia noite, quase meia noite pra comprar acetona em algodão Porque não tínhamos Trouxemos dez esmaltes do Brasil O que é isso? Vem cá, Lucas E aí a gente veio no shopping E o Lucas precisava comprar Um computador Comprar não, pegar um computador, né? E a gente tava almoçando no Cheesecake Factory Perfeitamente Ele foi no banheiro, a gente saiu E largou o computador Não, mas se deu tudo certo A gente não foi embora do restaurante Perfeito, perfeito Só sentou na porta Mais uma coisa que eu vou falar A gente foi na H&M Comprar meia calça Eu queria ter gravado esse momento A gente comprou uma meia calça Uma marcada E fomos no banheiro Tentar colocar a meia calça Foi um grande momento Não, foi um grande momento Porque daí esse foi o momento A gente falou Hum, a gente olhou o tamanho da meia calça De repente Ou a gente comprou aleatoriamente O som Claramente a gente fez a segunda opção E quase não entrou Mas tudo sob controle Porque a gente acha que talvez Vai fazer um frio de noite Por enquanto é isso É um sol de rachar Ah, a Gabi lá fora Cadê a Gabi lá? É um sol de rachar Mas é isso Já já a gente vai pra tampa E eu volto com mais Two dates Venho trazer updates pra vocês Estamos no caminho pro show Já faz um tempo 84 anos Porque normalmente não demora muito É um trajeto de uma hora e dez Uma hora e meia Mas tá muito trânsito Muito trânsito E ainda tipo A gente saiu de casa Era o quê? Duas da tarde Não era? Nossa, sim É, e agora já é quase Quatro e quarenta Velho Aqui a lista ali na frente É, então estamos um pouco nervosas com isso Mas é sobre Vai dar certo Vamos chegar Mas no caminho A gente veio tentando Comprar ingressos pra Gabs Conta, Gabs Porque eu vim assim Aqui só com sonho E com fé Perfeitamente E a gente tá Eu tô tentando Desde a hora que eu acordei E aí todos em conjunto Estamos tentando Desde a hora que a gente saiu do almoço Que foi a hora que começou A surgir ingressos na Ticketmaster Porque tá acontecendo isso Em alguns shows Então no dia dos shows Tem aparecido alguns ingressos E aí isso começou a rolar Hoje pro show Do dia 13 em Tampa E aí a gente começou a tentar Na hora que a gente saiu Na hora que a gente tava saindo De Orlando Já tava tentando, né Fui o caminho todo Faz cinco minutos No caso às quatro e vinte e cinco Eu acho A gente conseguiu A gente conseguiu Eu tava aqui ó No celular e de repente foi Não tava vendo por nada, velho Tava aparecendo muitos ingressos A gente clicava e não ia Clicava e não ia Por horas 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 Não é que tipo em Itatengão Por horas E não tava aparecendo nada Tava aparecendo um monte de ingressos Só que nunca éramos nós As escolhidas Exatamente Mas em um dado momento fomos E é isso Agora a Gabi E a Vitória ela veio Graças a Deus Porque eu vim até aqui Eu gravei Eu gravei a minha tela Enquanto tava Olha só Mostra a sua tela Como era Aí a gente tentava Sacionar os ingressos E aparecia tipo Um fã Beat it you Então tipo Nossa Mas agora foi Agora temos ingressos Gabi vai assistir o show Não vai ser com a gente Mas ela vai assistir o show E é o que importa É o que importa hoje Chegamos em Tampa Chegamos no estádio Tacionamos o carro aqui Numa casa Porque os fenômenos oficiais Do estádio já estavam lotados É... E aí a gente tá terminando De pegar umas coisas no carro E a gente vai Pro Raymond James Stadium Acabei de fazer minha maquiagem Um total de dois minutos Por isso que ela tá meio zoata Mas as vezes é sobre isso também Tô com uma bandeirinha do Brasil aqui Que é o Tronso de Londrina E já já a gente mostra Os nossos luquinhos Ah Um spoiler Cadê você? Mostra a pulseirinha Mostra as pulseirinhas Estamos dentro do estádio Cadê as pessoas? As pessoas estão ali A gente vai se separar da Gabes Porque o setor dela é bem aqui Vem, cadê você? Cadê? Meu? Beijo Vamos show Vem, cadê? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Música 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 I've been waiting so long to play for you and sing with you and one of the songs that when I wrote it I just thought like I really really hope I get to perform this in front of a beautiful glorious generation. For some of the first crowd someday, one of the songs where I felt bad was called Champagne Problems. I told you fairly for a reason, you couldn't keep it. Your sister splashed out on the bottom, and I won't once celebrate it. A CIDADE NO BRASIL 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 Música 1, 2, 3, let's go, bitch! I'm out on the east side, I'm out Two nights, got my lights down in the back Come with you, you can meet me in the back Is it cool that I sat on? Is it too soon to do this? Yeah, cause I know that it's delicate Isn't it, isn't it, isn't it Isn't it, isn't it, isn't it Isn't it, isn't it, isn't it Delicate, third floor on the west side Me and you, hips on your mansion With a little girl who goes back home I chill like I do You're doing it all, oh, oh I'm saving my juggies My baby, I'll be using all the rest of my life Oh, I'll be using all the rest of my life Oh, I'm saving, every time you're loving me Oh, I'm saving my juggies I'm saving my juggies My baby, I'll be using all the rest of my life Oh, I'm saving my juggies Don't blame me I don't blame me Don't blame me Don't blame me for what you think me do Don't blame me Don't blame me Don't blame me Don't blame me E aí O que você fez? 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 Música 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 And if my wishes be true, it would've been you In my defense I have none, we're never leaving well enough alone But it would've been fine, if you would've been the one Betty, I won't make assumptions about why you switched to home But I think it's cause of me Betty, one time I was riding on a skateboard when I'm past your house It's like I couldn't breathe You heard the rumors from me, yes, you can't believe a word she says most times But this time it was true The worst thing that I ever did was what I did to you But if I just showed up at your party, would you have me? Would you want me, would you tell me to go find myself Or take me to the garden, in the garden Would you trust me if I told you it was just a summer thing I'm only 17, I don't know anything But I know I miss you Rebecca rode up on the afternoon train It was sunny Her salt box house on the coast took a blind up St. Louis There was the air to the center rolling And money And the town said how did a middle class divorce say it ain't do it The wedding was charming with a little ghost There's only so far a new money goes They picked out a home and called it Holiday House There it goes, the most sheepest woman this town has ever seen She had a marvelous time, women and everything They say she was seen on occasion Pacing the rocks there and out at the midnight sea And in a feud with her neighbor She stole his dog and a riot key line green Fifty years is a long time holiday house set Quietly on that beach Free of women with badness Their men and bad habits And it was bought by me Who knows if I never showed up what could have been There it goes, the loudest woman this town has ever seen I had a marvelous time, women and everything I had a marvelous time, women and everything 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 A marvelous time, I had a marvelous time Amém. 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 Thank you so much. I found it dizzy, yeah, oh yeah. They're bringing up my history, yeah, oh yeah. But you weren't even listening yet, oh yeah. Oh, I feel that love and love is creeping up on me. So real. I'm dancing for you, give a damn what people say. No deal. The 1950s should take one for me. I just want to say that love is perfect. Oh, I love that perfect. Talkin', talkin', go spiral. I just need this love spiral. Get it off your chest. Get it off my chest. Get it off my talkin', talkin', go spiral. I just need this love spiral. Get it off your chest. Get it off my chest. Did you keep my corporate narcissism? My disguise is all truism. Like some kind of congressman. I wake up screaming, I'm dreaming. One day I'll watch as you leaving. If life will lose all of me. Is it love? I think I've been a little too kind. To notice you walking all over my peace of mind. And shoes I gave you as a present. Someone first only works when you're in the top of five. By the way, I'm going out tonight. Best believe I'm still a big jewel. When I walk in the room, I can still make the whole place shiver. And when I meet the band, they ask, do you have a man? I can still say I don't remember. I'm familiar with everything down. Don't put me in the basement when I want the penthouse of your heart. Dive in my eyes. I polish up real. I polish up real life. I think it's time to teach some lessons. I'm changing my world. Oh, you heard how I can reclaim the land. And I miss you. I miss the spot on the land. And then it's no light. And you can try. To change my mind. It's right, it's way to mine. What's a girl gonna do? Her time has gotta shine. I can still take me to the house in my room. I can still make the whole place shiver. And when I meet the band, they ask, do you have a man? I can still say I don't remember. Checkmate. I couldn't lose. What if I told you none of it was accidental? And the first night that you saw me, nothing was gonna stop me. I laid the groundwork. And then, just like clockwork, the domino's cascaded in a line. I just told you I'm a bastard, boy. And now you're mine. It was all by design. Cause I'm a mastermind. You wouldn't know what I mean. Cause nobody's my boyfriend. Karma is a god. Karma is a breeze in my hair on the weekend. Karma's a relaxing god. We love you so much, Tampa, Florida. Thank you for giving us tonight. You gave us absolutely everything that you had. Oh, no, no, forget it. Please give it up to my beautiful dancers. These support are my incredible Rocky Coastalist. Will you please give it up? We're going to make an interesting band. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal